Música Então, foi uma iniciativa bastante interessante para ambos os cursos, né? Foi o segundo momento que nós trabalhamos curso de nutrição e educação física. É de extrema importância isso, porque ambas as profissões, elas se completam no dia a dia e por isso a importância de já na formação acadêmica, estarmos realizando atividades que possam ser desenvolvidas em comum. Foi uma semana bastante proveitosa, a gente iniciou com o educador físico falando sobre a nutrição esportiva, da importância para ele enquanto atleta, como ele foi atleta de várias modalidades esportivas e ainda compete algumas outras, do quanto que é importante não só o treinamento físico, mas também o processo de uma alimentação que possa facilitar para que ele possa ter mais melhores resultados, né? Em relação às semanas de minicurso, nos minicursos que a educação física propôs, um dos pontos altos que a gente considera do evento foram que todos eles, todos os minicursos que foram trabalhados, nove na área da educação física, foram ministrados por ex-alunos de educação física. Eles foram egressos aqui da instituição. Então, além de passar a visão do conhecimento, a parte prática, a parte teórica, daquilo que eles vivenciam, pôde mostrar para os nossos acadêmicos hoje, né? Onde que eles podem estar amanhã, porque todos são profissionais que adquiriram sucesso nas suas áreas, né? Então, essa foi uma importância, assim, até de ver para nós, enquanto professores, para a gente ver a habilidade que nossos ex-alunos têm de lidar, né? Com o nível superior, com a faculdade, já estarem aptos a estarem trabalhando com os minicursos da forma como foi. A gente acredita que teve bastante contentamento por parte dos acadêmicos, até pela participação, né? Que foi bastante efetiva de todos os dois cursos, tanto da nutrição, quanto da educação física. Então, primeiramente, gostaria de parabenizar a instituição, né? Pela iniciativa, também os coordenadores dos cursos de nutrição e educação física, pela iniciativa, né? Da semana de cursos, dizer que foram todos muito proveitosos, né? Eu, como participante, e falo em nome, acho que, dos meus colegas também, tiveram bastante aproveitamento, tanto nas palestras de início, né? Como no fim de encerramento, quanto aos minicursos. E essa integração que teve entre nutrição, né? Como a professora Rosi Guilherme falou, que a gente trabalha em conjunto, né? Não tem como separar a nutrição da educação física. Então, assim, eu falo por mim que eu fiz alguns cursos de nutrição e alguns de educação física. Então, essa integração foi muito bacana e agradeço a faculdade por isso. Então, eu fiz o minicurso de Zumba. Aí, no segundo dia, no terceiro dia, na quarta-feira, eu fiz o curso de alimentação global e atividade física com o professor Wagner. Foi uma palestra sensacional, o professor Wagner foi show de bola, né? Deu bastante dicas e orientações ali. Assimilou bastante a atividade física, né? A orientação física com a orientação nutricional. Então, foi bastante proveitosa essa terceira palestra. E aí A orientação física com o professor Wagner. Em relação ao curso de nutrição, a gente teve uma palestra com o professor Javier Villanova. Ele é da empresa Jasmine Alimentos. E ele veio para falar sobre novos conceitos em alimentos orgânicos, vegetais e integrais. E a palestra dele foi muito interessante. Ele trouxe muitos conceitos novos. Ele abordou de uma maneira que o curso de agronomia também participou. E todo mundo pode ficar integrado na semana de educação física e nutrição. Aí, a gente teve os mini cursos práticos, que eu vou falar um pouquinho agora. Um que foi sobre a biomassa da banana verde. Que ela está sendo muito utilizada agora, principalmente porque ela tem muitas fibras. Ela é indicada no combate à diabetes. Ela não deixa que a glicose fique muito elevada no nosso sangue. E a gente fez, então, várias preparações com a biomassa da banana verde. Sendo o nhoque, a gente fez o brigadeiro, a gente fez mousse, vitaminas de biomassa. Então, ficou bem interessante esse mini curso. Aí, a gente teve também o mini curso de gomas emagrecedoras. Que é com substâncias fitoterápicas que a gente ingere dentro de uma goma. E a pessoa consegue comer aquilo por dia para diminuir a fome, para aumentar a saciedade. E também, o último curso que a gente deu, um prático, que foi totalmente prático. Foi o curso de shakes e sucos funcionais. Que agora está muito também na moda. Esses shakes proteicos, shakes hipercalóricos, para quem pratica atividade física. E os sucos detox, os sucos funcionais. Aqueles sucos verdes com vários tipos de frutos e vários tipos de legumes também. Para finalizar, a gente teve a palestra com o Leonardo Fará. Que é o Leonardo, ele é representante da empresa CardioMed. Que é a empresa que nos fornece equipamentos e utensílios para avaliação da composição corporal. E o Leonardo, ele veio apresentar uma palestra também bem inovadora. Sobre novos conceitos na avaliação da composição corporal. Então, ele veio apresentar todos os tipos de instrumentos e equipamentos que a gente pode fazer. Para avaliar se a pessoa está dentro do peso, se a pessoa está fora do peso. E também para avaliar a capacidade física dessa pessoa em relação à prática de exercícios físicos. Então, eu posso dizer que foi uma semana bem proveitosa mesmo. A gente conseguiu unir aí com sucesso os dois cursos. E foi muito legal também, porque no final a gente teve a escolha da garota nutrição. E escolha garota educação física. Não só garota, mas garoto e garota nutrição e educação física. Então, foi um final assim, foi bem grandioso. Foi um evento bem legal. Nós tivemos alguns cursos que destacam a importância das duas áreas de atuação. Um deles foi estratégias globais relacionadas à atividade física e nutrição, visando a diminuição da obesidade no mundo. Um dos mini cursos foi estratégia global na prevenção de doenças através da atividade física e da nutrição. Tendo em vista que a nutrição e a atividade física são essenciais na prevenção da obesidade. E a obesidade, por sua vez, gera diversas patologias, como câncer, diabetes, doenças cardiovasculares. Além disso, nós tivemos o mini curso de oncologia. Então, os riscos da má alimentação e do sedentarismo no desenvolvimento do câncer, que é algo que vem crescendo de forma assustadora. Além disso, nós tivemos também o mini curso que retrata a gordura trans. Então, a importância para a indústria, mas, de outro modo, o desequilíbrio que isso causa no nosso organismo. Tivemos também o mini curso de exames antropométricos direcionados a crianças. Muito legal, muito importante. Tendo em vista que o nutricionista trabalha muito nas escolas, colégios, creches, fazendo avaliação dessas crianças, visando a sua reeducação alimentar, correto? E, para terminar os cursos direcionados à nutrição, nós tivemos um curso também que visa a prevenção da celulite. Qual mulher não pensa nessa questão? Então, essa semana foi de extrema importância e de grande valia para todos os profissionais de educação física e nutrição. Então, a matemática foi um pouco a revisão das questões relacionadas com alimentos artificiais, alimentos com processos indústrias artificiais e a origem de doenças, especialmente as doenças crônicas, degenerativas, cardiovasculares, câncer. E, depois disso, também uma abordagem científica sobre como os indicadores acadêmicos mostram que a alimentação integral, vegetal, orgânica e demais são aquelas que dão as respostas para uma nutrição certa e para prevenir aquela doença que os alimentos artificiais produzem. Então, a abordagem foi nesse sentido, nesse contexto. É interessante, porque o Uni Iguaçu, aparentemente, é uma universidade mais regional, mais localizada, não? Nós temos as universidades mais grandes do Brasil, estão nos estados mais estratégicos. E a gente encontra aqui, numa universidade mais local, que se faça uma fusão, uma sinergia de acadêmicos e de estudantes, não? Então, o pessoal fala da área acadêmica, fora disso, os futuros agrônomos, nutricionistas e demais. E isso é muito importante porque, historicamente, e, diríamos, por precedente e por dinâmica, o mundo acadêmico da nutrição, da indústria e da agronomia nem sempre fala na mesma língua, não tem nexo assim comum. E, na prática, tem, não? Porque, então, o nutricionista tem que recordar a comida. Muitas vezes, essa comida não é aquela que vem, diríamos, assim, magicamente de algum canto. Não, vem do supermercado, vem da feirinha, vem da fábrica, vem, não? Então, a indústria tem que fabricar alimento. De onde pega as matérias-primas? Do agro, da pecuária. Então, é toda uma cadeia que não tem como se dissolver toda parte uma de outra. E, no exemplo, tivemos aqui alunos da área de agronomia, alunos da indústria e nutricionistas. A presença é massiva. Então, hoje é muito prático que uma universidade mais local enxergue essa questão e convide esses alunos que, como você viu, participaram, fizeram perguntas contextuais uns e outros. Muito interessante. Olá, comunidade da Uniguaçu, aqui da União da Vitória. Uma imensa satisfação vir lá de Curitiba apresentar uma palestra com bastante informação relevante para a vida acadêmica e vida profissional. Quando eu quis mostrar que o grande vilão hoje que a gente tem é a grande mídia, que luta contra a nossa profissão, fazendo com que todas as outras pessoas que não são da área da saúde, elas venham a nos questionar pela facilidade de informação que não é relevante, que não tem sustentação científica para nos combater. Ou seja, de uma maneira bem simples, que essas pessoas, elas nos questionam com fórmulas mágicas, que muitas vezes não existem. Funciona para uma pessoa e não funciona para outras. E o que a ideia da palestra era justamente fazer com que os alunos e os profissionais da educação física e da nutrição, eles venham a buscar e a pesquisar sempre para ter argumentos relevantes, para poder combater essa falta de informação, essa informação errada. A ideia também é que trabalhar não só com os 3% da população que tem uma aderência na atividade física, e sim também trabalhar com 97% da população que ainda não trabalha e 50% da população que está acima do peso. Então é essa a informação que eu quis deixar, dizendo que o que você precisa mesmo é ter a boa vontade e conhecimento adquirido através de estudo. Muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto